Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós iremos falar sobre o módulo do repasse automático. Mostraremos as principais configurações e ferramentas que você, administrador que trabalha com imóveis de terceiros, pode utilizar na sua rotina de prestação de contas a proprietários. Este recurso é destinado para usuários que já conhecem e dominam a rotina de repasses de reserva no sistema. Caso você não tenha o costume de fazer repasses, veja o nosso vídeo sobre repasse manual. Para ativar a automatização do repasse, você deverá indicar ao sistema se o repasse será feito de forma integral ou por etapas e também em que momento ele acontecerá. Para definirmos essas configurações, vá no menu lateral, clique em Configurações, Proprietários e Automação. Você verá as opções para configurar seu repasse de reservas automático, se deseja automatizar esse repasse e se deseja repassar sempre o valor total do proprietário. Se clicar em Sim, lançaremos um crédito para o repasse do proprietário com o valor total que ele tem a receber. Se marcar Não, você poderá enviar os valores de uma reserva ao proprietário em etapas diferentes e definir qual é a porcentagem do primeiro pagamento. Primeiro vamos ver as configurações de repasse automático integral. Aqui na seção Quando você gostaria que o sistema inicie o repasse automático, temos essas duas opções, a cada reserva e em Grupos. Ao clicar em A cada reserva, temos essas quatro opções para definir. Em Criação, você poderá selecionar a partir de quantos dias o seu repasse será automatizado a partir da data em que a reserva foi inserida no calendário STS. Se colocar um, por exemplo, o repasse será feito um dia após a criação da reserva. Em Chegada, o repasse será feito de acordo com o check-in de cada reserva após a quantidade de dias como é indicado aqui. Se eu colocar dois, o repasse será lançado dois dias depois da data do check-in. A próxima opção é Pagamento, vai considerar o valor de pagamento lançado na reserva e a base de cálculo. Se configurar o valor pago como 100% do valor das diárias, o sistema só vai iniciar o repasse quando esse valor tiver sido totalmente pago. Aqui você também poderá identificar a que se refere o pagamento, como total das diárias, total da hospedagem ou hospedagem e valores extras. Em Status, você define de acordo com o status da reserva como pré-reserva, reserva, contrato ou outro. Se você configurar a automatização do repasse por em grupos, você pode definir se será mensal ou semanal. Se será na data de saída ou de chegada e também definir até qual dia da semana o sistema irá filtrar as reservas para serem repassadas. Um exemplo disso é se você selecionar semanal, depois chegada e depois selecionar domingo, o sistema irá filtrar semanalmente todas as reservas que tiveram chegada até domingo. Se você quiser fazer o repasse automático em etapas, basta voltar para essa seção e selecionar a opção Não. Ao fazer isso, você irá definir o pagamento inicial a partir de uma porcentagem, estipulando o momento em que será aplicado de acordo com essas configurações de início do repasse automático, explicada no tópico anterior. Vamos colocar um exemplo de 60% nesse campo e essa parte será a primeira a ser repassada. Os outros 40% vão ser repassados na segunda etapa configurada mais abaixo. Após feita essa configuração, temos a seção indicando quando você gostaria de completar o repasse automático. Você tem duas opções. Ao selecionar a primeira que é em grupos, você irá preencher de acordo com o que você selecionou na primeira parte enviada. Se selecionar a opção Manual, esse envio será feito de forma manual. Você também poderá desativar a automatização para casos específicos de reservas, isto é, excluir as exceções dessas configurações na seção para não fazer a automatização. São os casos de reservas canceladas, reservas que tiveram alteração de data e horário de chegada e saída e as reservas que foram transferidas para outra acomodação. Vale lembrar que se você marcar a opção da automação a cada reserva durante a criação e marcar que no mesmo dia da criação, você gostaria que repassasse essa informação ao proprietário, essas ações abaixo de não fazer a automatização, não são válidas, porque a reserva será repassada logo após o momento da criação. Ou seja, o cancelamento de reservas, a alteração sobre informações de chegada e saída e a transferência de acomodação, tudo isso ocorre durante a reserva até a data de check-in ou também durante a estadia. Portanto, essas são as configurações principais para que você possa programar os repasses de forma automática via sistemas tais e consiga gerar os dados de prestação de conta. Usar os seus proprietários. Caso queira mais informações sobre o tema, não deixe de clicar no link na descrição abaixo.